A CIDADE NO BRASIL O nosso corta-mato escolar acontece todos os anos, por esta altura, está integrado nas atividades do Desporto Escolar e do Grupo de Educação Física e é aberto à participação de todos os alunos da escola. Este ano a organização ficou a cargo da turma de desporto da S&D, que conjuntamente com os seus professores da área tecnológica planearam, organizaram e hoje estão a dinamizar esta atividade. O corta-mato vai-se realizar no interior da escola. Nós temos uma escola com muitos espaços verdes, que permite desenhar um percurso de corta-mato equilibrado, com alguns de terreno acidentado, terreno de plano, de pista, portanto é uma mais-valia que esta escola pode oferecer aos seus alunos. A CIDADE NO BRASIL A distância atropelida pelos atletas varia de acordo com a sua faixa etária. Nesta prova temos em competição os escalões infantis, iniciados, juvenis e juniors. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto